O prazo para pedidos de reaplicação da prova do Enseja acaba hoje, sexta-feira. Mas atenção, os participantes que por problemas logísticos ou de saúde, que não puderam fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2023, tem até hoje, sexta-feira, para apresentar o pedido de reaplicação da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a oportunidade é voltada apenas aos participantes que tiveram problemas logísticos no domingo, dia 27 de agosto, ou que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera da aplicação da prova. As solicitações devem ser feitas por meio do sistema do Enseja, tá certo? Conforme previsto no edital, nos casos em que o participante tinha suspeito de doença infectocontagiosa, será necessário constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição e o código de classificação internacional da doença, além da assinatura e da identificação do profissional responsável pelo diagnóstico, com registro no Conselho Regional de Medicina e no Ministério da Saúde ou órgão competente. É necessário também anexar o documento em formato de PDF, PNG ou JPEG, no tamanho máximo de 2 MB. A reaplicação ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro, datas em que está prevista a realização do exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa. Então, para você que teve problemas de doença ou problemas logísticos, você tem até hoje para fazer o pedido de reaplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2023. É com as imagens de Ivan de Neto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.